Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie e você está no canal Wolf Clan Vida Selvagem na Cidade. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito fofa. Nós vamos falar com o criador CEO de bodaguinhos, bodaguinhos franceses. Essa raça tão charmosa, tão dócil, tão fofinha. Teco, por favor, você apresente. Diga onde fica o seu canil. Conte como você se envolveu nessa criação desses seres lindos e mágicos. Fala galera, eu sou o Teco, sou dono do canil Força e Atitude. Meu canil fica em Brasília, na região administrativa de Sobradinho. Quem tiver curiosidade tem nossa rede social, é só digitar canil Força e Atitude. Instagram, tem no Google, fica bem fácil. Eu comecei a criar bodago francês em 2012. Eu comprei, na época eu criava American Bullion. Eu decidi parar de criar American Bullion e mudar o foco da minha criação. E apareceu a oportunidade de comprar uma criação de um criador que estava parando. Eu comprei cinco cadelas. Desde então, eu comecei a investir na criação de budogue francês. Comecei com cinco cadelas, depois eu comprei um macho. Comecei a destinar a minha criação a botar no rumo de criar cães exóticos. Por quê? Porque eu vi que o budogue francês estava muito comum. Todo mundo parecia o mesmo cão, a mesma cor. Eles só aceitam três cores diferentes pela FCI. Só que eu vi que isso não era uma realidade. Que a realidade é que o budogue francês existe de várias cores. Então, eu decidi, mesmo com muito preconceito, enfrentando muitos questionamentos, destinar a minha criação a cães budogue francês exóticos. O que é um cão exótico? Só explicando um pouco. Um cão exótico é aquilo que foge ao padrão da FCI. É uma entidade internacional que determina o padrão da maioria das raças no mundo. É um fórum. Determino que o budogue francês só pode ser tigrado, ou fulvo, ou... Acredito que nem o creme não pode mais, é só o fulvo, ou dessas cores, só que com marcações brancas. Então, só tem essas três variações. E eu decidi, estudando, né, enfim, pesquisando... Galera, não foi nada irresponsável. Eu fiz um estudo. Fui atrás de vários mitos que eu escutava. Escutava que, ah, porque o budogue francês azul tem mais problema de pele. Conectava com a realidade. Eu fui atrás de evidências científicas, comprovar-se isso, porque a prioridade é sempre o bem-estar dos cães. A saúde deles está em primeiro lugar. Então, tendo a certeza de que não afetaria na saúde dos cães, eu me dei a liberdade de criar cães de cores diversas. Então, no mundo existe uma diversidade enorme de cães. Cores do budogue francês, né? Europa, Estados Unidos, eles já... A criação é primordial exótica lá. O grosso lá são cães exóticos. O primeiro foi o blue, né? E do blue saiu uma diversidade de cores. O chocolate, o lilac, enfim, são várias cores aí que pode existir o budogue francês. Tem uma curiosidade. Essas características exóticas, por serem mais raras, por serem fruto de genes recessivos, elas agregam valor no budogue francês. Por quê? Porque existe uma grande demanda para esses cães. Então, quanto mais raro ele for, mais exclusivo, mais caro ele é. Então, se você está procurando um budogue francês exótico, eu sou um criador referência aqui no Centro-Oeste. E são super bem cuidados, né? Sim, exigem. Como são cães que agregam um valor muito alto, você precisa investir alto, né? Para ter boas matrizes e bons reprodutores. O budogue francês é um cão que não é de fácil reprodução. Mais um motivo para eu preferir cães mais caros, porque, enfim, já que eu vou investir, já que eu vou ter o trabalho de cuidar, porque dá trabalho realmente, eu preferi fazer uma aposta mais alta. Eu preciso de estrutura, eu preciso ter noções de manejo de filhotes, de cadelas parturientes, né? Cadelas que acabaram de entrar em trabalho de parto. Então, todo esse manejo sou eu e minha família que faz. Nem funcionário, nem ninguém não cuida de cadelas que estão paridas ou estão com filhotes pequenos, né? Eles ficam num local separado, as matrizes com os filhotes, né? É uma maternidade que é um ambiente controlado. A gente controla a umidade, temperatura. A gente só entra lá, tem que lavar a mão. A questão da higiene é muito cobrada. Então, a gente tem que estar de máscara, luva, propé de preferência, para poder evitar cercar ao máximo o cuidado com os filhotes. São recém-nascidos, eles têm a imunidade muito precária quando nascem, né? Então, como são cães muito caros, a gente precisa ter o máximo de cuidado possível. Uma das coisas que eu mais gostei da primeira vez que eu vim visitar é do espaço, né? Você dedica, assim, para as suas matrizes um espaço enorme, que eu vejo geralmente com criadores de cães de grande porte, assim. Então, eles têm muito espaço. Vejo que eles são muito fortes, musculosos. Sim, uma das coisas também que eu priorizo são cães mais musculosos. Eu não gosto de bulldog, francês, obesos. É o que a gente vê aí na maioria. Eu gosto de cães que apareça a musculatura. Vocês vão ter oportunidade de ver vídeo dos meus cães. Vocês vão ver que a musculatura é sobressalente. A cabeça, gosto que a cabeça apareça também. Então, eu gosto de cães atléticos com a cabeça avantajada. Enfim, aqui no Força e Atitude, a gente não cria cães sedentários. A gente está sempre propondo atividade física para eles. Por quê? Justamente porque o sedentarismo é um dos fatores que causam problema na coluna, problema nas articulações, uma série de problemas cardíacos, uma série de problemas que são inerentes à raça bulldog francês. Eles podem ser evitados se você conseguir colocar hábitos saudáveis no seu cão. Que os hábitos saudáveis do seu cão são bem parecidos com o que você precisa para você. Então, se alimentar bem, fazer exercício físico, ter uma vida saudável. É bem simples. É só aplicar o que deve ser feito com humanos com cães. Então, existem outros mitos, por exemplo, o mito de que o bulldog francês não pode correr, não pode pular, não pode nadar. Esqueçam isso. Ele pode fazer isso tudo. Claro que com cautela, você precisa fazer isso de maneira gradativa. Ele precisa ser um cão acostumado a fazer. E você vai ter liberdade de fazer o que você quiser com o seu cão. Você precisa também ter ciência de algumas peculiaridades da raça. Ou seja, os cães lidam muito mal com extremos de calor. Então, você precisa, por exemplo, você que quer ser um dono de bulldog francês, saber sinais de que o cão está hiperaquecendo, por exemplo. Então, uma hiperventilação, o cão com a língua para fora. Você precisa ter domínio sobre isso para você poder prevenir alguma fatalidade com o seu cão. Teco, você poderia falar um pouco sobre a história do bulldog francês? E para que tipo de pessoa que ele é adequado, baseado no temperamento, nos traços de personalidade dele? Para quem você indicaria hoje ter um bulldog francês? O bulldog francês se originou nas arenas de rinha com búfalo lá atrás. Por incrível que pareça. É fruto do cruzamento do bulldog. Mas sim, a origem dele é na Inglaterra. Só que qual que é a diferença? Aqui na Inglaterra eles buscavam cães para combate. Na época, 1800, podia combate entre cães e búfalos. E era o bulldog. Na mistura que eles fizeram para tirar o bulldog, que vem do Old English Bulldog, passando pelo bulldog inglês, saiam cães pequenos. E esses cães já não eram adequados para o combate com o búfalo. Então, eles eram destinados para ficar dentro de casa. Algumas pessoas pegavam para criar dentro de casa. Acontece que com a Revolução Industrial na Inglaterra, muitas pessoas perderam seu emprego. Muitas dessas pessoas foram para a França, levando o bulldog francês para lá. Chegando lá, as pessoas começaram a reproduzir o bulldog francês e começaram a misturar eles com uns terriers. Tinha uns terriers locais lá. Aí é que vem o gen fluff, daí que vem a orelha para cima. Vem da mistura com esses terriers. Então, a história do bulldog francês é isso. Começou na Inglaterra, não serviu para o propósito original, porque ele foi cruzado. Foi utilizado para a companhia. Respondendo a segunda pergunta, é um cão de companhia, essencialmente. Então, extremamente adaptável. Então, na verdade, dá para qualquer pessoa. Dá para criança, dá para adulto, dá para homem, mulher. Quem quiser, quem mora em apartamento, quem mora em casa, quem mora em chácara. O bulldog francês é um cão extremamente adaptável. Não é um cão que exige um gasto energético muito grande. É bem fácil de manejar nesse sentido. Um cão que você não precisa exagerar nos banhos, porque é um cão de pelo curto, que é praticamente autolimpante. É impressionante. Eles se limpam muito bem sozinhos, praticamente. Então, um banho a cada 15 dias é mais do que é suficiente para eles. Você não precisa estar cuidando de pelo, não precisa de nada disso. Como não é um cão mini, ele não entra em competição pelo colo do dono, como alguns cães mini entram com crianças, por exemplo. Não é um cão tão sensível. Então, ele é bom para a criança por causa disso. Você não pode dar para uma criança um cão muito sensível, porque é arriscado para o cão. O bulldog francês já aguenta legal. Agora, é um cão territorialista. Então, se você tem uma matilha, você precisa ter cuidados, principalmente na convivência de machos junto. Fêmeas, se for ter mais de uma fêmea, ele precisa ser uma dominante e uma menos dominante para poder aceitar, porque eles tendem a ser territorialistas. Outra coisa importante também, eles são muito afetuosos com o dono. Então, é isso. É aprender sobre a raça, aprender sobre a peculiaridade, a questão da respiração dele. É uma respiração característica. Não é que o bulldog francês tem problema para respirar. Não é isso. Ele não tem nenhum problema. Você não precisa fazer nenhum tipo de tratamento para o seu cachorro respirar. Mas ele tem uma respiração característica dos cães braquicefálicos, que é uma respiração de braquicefálicos. A respiração dele é assim e ele vai viver bem assim. Só que você não pode expor ele a extremo de temperatura, por exemplo. Porque o cão, ele troca calor pela respiração. Você falou que você também cria um bulldog francês chamado Fluffy. Isso. O que é o Fluffy? Como ele se diferencia do bulldog francês tradicional? O Fluffy, se você for pegar a tradução, significa fofo. E não tem como ser diferente. Eles são extremamente fofos. A grande diferença dele, de um bulldog francês tradicional, é que o pelo dele é longo. Tem o gen específico, que não é uma mutação, mas é uma modificação de gen, que ele tem um gen que faz o pelo, em vez de ser curto, ser longo. Basicamente isso. É o gen FGF5, que é responsável pelo crescimento de fibroblastos. A gente chama esse gen de LH, que é long hair. Basicamente isso. Tem um gen a mais, só altera o comprimento do pelo. Então eles ficam peludos, como esses filhotes que eu estou mostrando lá atrás. Eles têm um pelinho um pouco mais longo. Esses filhotes estão completando. Tem 55 para 60 dias. Mas já dá para ver que eles têm um pelinho maior. Então se o bulldog francês tradicional já é fofo, imagine ele peludo. E aí dentro do Fluffy tem várias cores. No caso, essa filhote que está aqui olhando para a gente, ela é uma blue tan. É uma cor exótica também. Então ela além de ser fluffy, ela é uma blue tan, já é uma cor rara. Eu percebo aqui que é muito especial, não só por toda a criação responsável, mas pelo processo de socialização, né? Você tem toda a sua família envolvida no processo de cuidados. Os cães têm contato com humanos desde cedo, com outros cães, com o ambiente. Você acha esse processo de socialização algo importante na criação? Primordial. Primordial. Praticamente dou um curso para a pessoa que compra um filhote comigo. Por quê? Porque eu sei que o sucesso dessa relação, que o filhote que eu venda para essa pessoa seja motivo de alegria para ela, depende muito da pessoa entender bastante sobre a socialização. Então, desde novo, eu preciso apresentar o mundo para esse cão de uma maneira assertiva, de uma maneira que eu mostro para ele exatamente como eu quero que ele se comporte. Qual que é a sua parte predileta em ter a bulldog francês? Bulldoguinhos, bulldoguinhos! Cara, a parte predileta é você cruzar, você pensar um cruzamento, você imagina ele na sua cabeça e você transformar aquilo em filhotes maravilhosos. Isso é muito legal. Quando você imagina, fala, cara, essa ninhada aqui, se eu cruzar esse macho nessa fêmea, vai nascer essa cor, vai nascer cães dessa maneira. E quando você vê isso acontecendo e os filhotes ficando maravilhosos, é a melhor parte, com certeza. Ah, que legal isso. Teco, você poderia dizer como uma pessoa hoje pode adquirir um dos seus filhotes? Como que ela pode chegar até você hoje, conhecer mais sobre o bulldog francês, conhecer seu espaço? Galera, quem tiver curiosidade, canil, força e atitude. É só digitar no Instagram ou no Google que vai aparecer lá nosso contato, telefone, enfim. O nosso canil é aberto, se você tiver curiosidade de saber como funciona um canil, é só marcar uma visita, sem problema nenhum. Se você quiser gravar um vídeo aqui com a gente, também vai ser muito bem-vindo. E se você quiser comprar um filhote, enfim, esses aqui no caso já estão todos vendidos, mas a gente tem uma filhinha de espera, mas é só entrar em contato que a gente coloca o seu nome na fila, a gente vai te informando e sempre que tiver filhote disponível, você pode ter um dia, quem sabe, um bulldoguinho fluffy maravilhoso desse na sua casa, dormindo na sua cama. O que você acha? E aí, papai? Não, e eles são perfeitos para levar para tomar um café junto em algum lugar. E detalhe, é exclusivo, dificilmente você vai achar uma outra pessoa com um cachorrinho dessa maneira. Ou seja, você vê, um fenótipo é totalmente de um bulldog francês, mas peludo. Teco, muito obrigada por ter recebido aqui. De nada, eu que agradeço. Nossa, é um privilégio muito grande poder estar vendo que existem criadores tão responsáveis como você, que além de dar toda a estrutura física necessária para criar esses cães, também tem amor e carinho. Eu quero te dar um presente, justamente levando em consideração essa questão que você fala de cores, né? Esse bulldog exótico lindo e você está aí se dedicando a isso, então eu pintei um bulldog francês para você. E eu pintei ele com um traço dourado sem cor. E o nome dessa pintura eu coloquei Respirando Sonhos Como Ar. Uau! Que lindo! E um presente para sua esposa. Essa foto você pegou lá no meu... Parece uma foto que eu tenho da magia, lembra, amor? É, eu vi uma foto de vocês lá, um vídeo, usei que eu lhes dei... É a magia, lembra? Eu achei muito elegante a maneira que eles dão. Ah, ela é linda! Sério? E eu tenho um presente para você, um lenço que eu pinto também, é um lenço de... Pode vir, amor, aqui. Do cerrado. É a magia, gente. Deu até saudade de dão agora. Obrigado, Stephanie. Obrigado pela sua vinda aqui, pela sua sensibilidade aí com o nosso trabalho aqui. A gente, enfim, não é fácil, é muita dedicação que a gente precisa, é muito investimento de tempo, de dedicação, de dinheiro. E ter o reconhecimento de pessoas sensíveis como você que teve essa sensibilidade. É bem bacana. Muito obrigado. Não, eu falo que não é só criar uma raça, né? Não. É todo um investimento de vida, de inspiração. É um estilo de vida mesmo. É. Eu acho isso muito bonito, eu estou, assim, muito impressionada com todo o trabalho que você desenvolve aqui, mesmo, assim, sentindo privilegiado. Privilegio é nosso. Então, segue lá no Instagram. Entre em contato, arranje budogos. Até eu estou querendo budogos para vocês, daqui a pouco eu vou ter o canal, né? Vai acabar com seu sossego. Vai acabar com seu nome, é que isso não... Vai mandar nos pastores se bobear. Vai, vai. Pior que manda mesmo. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para mais vida selvagem na cidade. Siga a gente no Instagram, robogolficlanoficel, e também siga a gente no TikTok, robogolficlanobrasil. Siga lá o Canil do Teco, que é... Canil, força e atitude. Tá, e já entra em contato lá também, para você adquirir o seu budaguinho, budaguinho. Beijos para todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.